Depoimento sobre Maria Tereza Cavalheiro, nascida em 25 de janeiro de 1929 e nos deixou em 2 de setembro de 2018. Depoimento de Amarili Schlembach. Agora, à entrada da primavera, arvoro-me a falar em nome de uma pléiade de amigos para recordar a figura de alguém de quem muito me orgulho de ter sido discípula, colaboradora, amiga desde tenra idade. Quando meu avô paterno, Herman, e a avó materna dela, Olga, que eram irmãos, confabulavam coisas de adultos. Enquanto nós, crianças sonhadoras, corríamos atrás de borboletas e duendes, ou colhíamos conchinhas por entre castelos nas areias rendadas das praias de São Vicente, no litoral paulista. Refiro-me à transição de Maria Tereza Cavalheiro, jornalista, advogada, escritora, tradutora e, acima de tudo, poeta, que herdou a tradição da saudosa colombina, nossa tia-avó, uma das pioneiras da poesia erótica escrita por mulher. A escritora, ecologista de primeira hora, nos deixou nesta época de flores e luzes, pouco antes de festejar seus 90 anos de vida profícua, durante os quais acumulou centenas de prêmios literários com seus poemas, trovas, raicais, sonetos, dísticos, eslogans, pensamentos, contos e crônicas. Inclusive em Portugal. É também autora da ecumênica Prece do Escritor. Por sua atuação jornalística, obteve outrora duas moções de aplausos da Câmara Municipal de São Paulo. Maria Tereza lutou sempre pela arte como se lutasse pela própria vida e com o mesmo entusiasmo dos tempos de mocidade. Autora de vários livros, entre eles, a paradidática Nova Antologia Brasileira da Árvore, Um hino de amor ecológico, ao qual dedicou grande parte de sua existência, fazendo jus ao carinhoso apelido de Maria Floresta, quando criou a campanha Vamos Vestir São Paulo de Flores em A Gazeta, conceituado jornal daquela época. Ela partiu para o mundo sideral, não sem antes deixar prontinho para edição mais um livro sobre ecologia, que elaborou recentemente, além de vários outros trabalhos literários inéditos. Maria Tereza Cavalheiro foi uma personalidade digna, honrada, fiel aos seus princípios e, sobretudo, muito humana, que se dedicou não só a produzir belos textos, mas também a divulgar a produção de irmãos poetas dos quatro cantos deste imenso Brasil. Era sua maneira especial de referenciar o grande criador.